Bom dia, queridos irmãos, estamos ao vivo para todo o Brasil, direto do estúdio Jesus das Santas Chagas. Hoje, segunda-feira da oitava de Páscoa, a igreja se alegra, porque o Cristo ressuscitou e ressuscitou de verdade. Agora, nessa oitava de Páscoa, nós estendemos a alegria pascal, nós nos alegramos. Como você viveu essa sua Semana Santa, o Tríduo Pascal, e agora, com quanta alegria está o seu coração, o nosso coração de cristãos? E hoje, então, nesta alegria pascal, vamos meditar a Palavra de Deus, vamos rezar juntos e nos unir a nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 19. Isto é o meu corpo. Você deve se recordar lá da quinta-feira santa, na missa, na ceia do Senhor, isto é o meu corpo. Vamos meditar esse mistério extraordinário. E o tema de hoje será a Eucaristia, sacrifício de amor. Vamos, com tanto amor, meditar, rezar e nos unir ao Deus Todo-Poderoso. E para nós começarmos bem a nossa meditação, para que nós possamos estar preparados para escutar a Palavra de Deus e acolhê-la em nosso coração, vamos invocar o Espírito Santo, para que Ele venha em nosso auxílio, nos socorra e nos ajude. Rezemos juntos. Vim de Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Isso mesmo, meus irmãos. E hoje, meditando esse mistério extraordinário da Eucaristia, eu quero lembrar a você, que no último bloco do nosso programa, nós estaremos em adoração à Divina Eucaristia. Por isso, você pode apresentar os seus pedidos ao telefone que aparece aí na sua tela. E no último bloco, então, aqui, diante do Santíssimo Sacramento, vamos entregar todos os seus pedidos, todos os seus agradecimentos, todas as suas dores, as suas alegrias, tudo ao Santíssimo Sacramento. Que alegria podermos adorar o Santíssimo que tanto nos ama. E então, o tema que nós vamos meditar, é sobre o Santíssimo Sacramento. A Eucaristia como sacrifício de amor. Mas antes de entrarmos em nosso tema, eu quero convidar você, já que estamos na oitava de Páscoa, a meditarmos um pouquinho as palavras do Papa Francisco. Hoje, na oração do Uredina Cieli, o Papa Francisco, então, fez uma meditação maravilhosa. Eu quero ler uma parte com vocês, para que nós possamos partir também dos ensinamentos do nosso Santo Padre, o Papa. O Papa Francisco, então, nos ensina o seguinte. Ele diz. A ressurreição de Jesus, não é apenas uma notícia maravilhosa, ou o final feliz de uma história. Mas algo que muda nossa vida completamente, e para sempre. É a vitória da vida sobre a morte. Da esperança sobre o desânimo. Jesus rompeu a escuridão do sepulcro e vive para sempre. Sua presença pode iluminar qualquer coisa. Com Ele, cada dia se torna uma etapa de um caminho eterno. Cada hoje pode esperar um amanhã. Cada fim, um novo começo. Cada instante é projetado para além dos limites do tempo, em direção à eternidade. Coisa maravilhosa. Nós percebemos que nesta alegria do Cristo ressuscitado, nós, então, temos a esperança. Porque Cristo vive. Não é um personagem apenas do passado. Ele caminha conosco. Ele está conosco até o fim dos tempos. E aí, se Ele está conosco até o fim dos tempos, nós entramos nesse mistério da Eucaristia. A Eucaristia está conosco. É um Deus conosco. Vamos, então, lá. Meditar a Palavra de Deus, então. Isto é o meu corpo. Meu irmão, você deve ter percebido que tudo na vida cristã gira em torno da Eucaristia. Tudo. Porque a Eucaristia é o centro de nossa vida. É o ápice da vida cristã. Então, vejamos como em cada situação concreta a Eucaristia está presente. Primeiramente, olhamos para a arte cristã. Quando nós olhamos para os templos que construímos, então, no cristianismo, nós percebemos que a Eucaristia está presente. Porque, para quem não tem fé, quando olha para nós cristãos, pode se perguntar, mas porquê que vocês cristãos constroem templos extraordinários, grandiosos, grandes catedrais, grandes igrejas, belíssimas, cheias de arte, com belos vitrais, com belas imagens. E nós cristãos sabemos que na catedral mais bela, na basílica mais extraordinária, o ponto principal, a parte principal, está lá, naquela casinha, onde guardamos Jesus. Jesus, Jesus na Eucaristia, é o nosso grande tesouro. Então, a resposta que nós cristãos damos, aqueles que não têm fé, nós construímos grandes catedrais. Porque grande é o nosso amor, por esse Jesus. O Jesus na hóstia. Jesus Eucarístico. Que alegria sermos católicos e amarmos a Eucaristia. E você cristão, quando você entra na igreja, como se portar numa igreja? Isso é muito importante, pensando agora, que ali então está Jesus. Primeira coisa, quando nós entramos em uma igreja, nós cristãos, a primeira coisa que nós procuramos, é Jesus na Eucaristia. É diferente, meus irmãos, é diferente, uma pessoa mundana, um turista, entrando numa igreja, e um cristão devoto, entrando na igreja. É diferente, claro, porque, imagine você, duas pessoas entrando numa igreja belíssima, numa grande catedral. Entra um turista, e um cristão devoto. O turista, entra em um museu. Ele entra, olha para a arte, contempla até mesmo a beleza, e percebe realmente que há uma beleza extraordinária ali. Mas e o cristão devoto? O cristão devoto, meus irmãos, quando entra numa igreja, ele também percebe a arte que ali está. Mas, ele vai ao centro. Ele percebe que toda aquela arte o conduz para a Eucaristia. E então, ele encontra Jesus. E ele ama Jesus. Aquele que não tem fé, pode perceber a arte da igreja, mas não encontra a essência da fé. Nós precisamos de fé, para então percebermos na arte cristã, a maior beleza. A beleza da Eucaristia. E também, nós percebemos que a igreja, ela necessita, ela mostra, manifesta a nós, mas necessita de um ambiente silencioso. Porque é um ambiente de intimidade, para quem não tem fé, quando olha para as nossas igrejas, diz assim, mas porquê que vocês católicos, parece que constroem túmulos? Túmulos silenciosos? Mas nós católicos sabemos, não. O silêncio, não é um silêncio de morte. Não é um túmulo. O silêncio na igreja, é o silêncio da intimidade. Quando duas pessoas enamoradas, se unem, estão juntas, querem se encontrar, se amar, para ter a intimidade, precisam do silêncio. Também nós, para termos intimidade com Jesus, nós precisamos do silêncio. O silêncio não é um silêncio vazio, é o silêncio da presença. Calamos todas as vozes, para nos unirmos a Jesus na Eucaristia. Precisamos do silêncio. Como é triste percebermos, que em algumas igrejas há muito barulho. Isso porque, muitas pessoas marcadas pelo mundanismo, pensam assim, não. Precisamos, para atrair pessoas, cantar, pular, dançar, fazer festa, porque senão o povo não vai ser atraído. Não, meus irmãos. Nós somos atraídos pela Eucaristia. Há momentos também, para fazermos festa, para nos alegrarmos dessa forma também. Mas a alegria, numa igreja, a alegria Eucarística, é a alegria do silêncio. Da alma que se dobra diante do seu Deus, e intimidade se une a Jesus. Também, além das igrejas, nós percebemos a arte cristã, por exemplo, também nos ostensórios, nos cálices. Quando uma pessoa que não tem fé, olha para um belo ostensório, pensa assim, mas porquê vocês católicos, constroem, fabricam ostensórios belíssimos, dourados, porquê? Porquê? Porquê tanta ostentação? Nós católicos sabemos, é porque ali está Jesus. O mundano diz assim, mas só por causa de um pedaço de pão? Nós católicos dizemos, esse pedaço de pão, esta hóstia, é nosso Senhor. E nós sabemos, que o ostensório mais belo de todo o mundo, ainda é nada, perto da grandeza da Eucaristia. O melhor ostensório é pouco, para louvar a Eucaristia. Por isso, meus irmãos, ter um ostensório belo, é uma forma de nós demonstrarmos o nosso amor. O Cristo não precisa do ouro, do ostensório, mas nós precisamos demonstrar o nosso amor. Nós precisamos render graças a Deus. Belos cálices também, porque nós sabemos que ali está o sangue do Cristo. Nós então, católicos, manifestamos pela arte, este amor à Eucaristia. Também, nós demonstramos esse amor através da música. Quantos hinos são feitos para a Eucaristia? Se nós quiséssemos contar todas as músicas, todos os hinos que os cristãos compuseram para a Eucaristia. Meus irmãos, nós não conseguiríamos contar, são incontáveis. São incontáveis. Para aquele que não tem fé, ele pode pensar, mas por que gastar tanto a voz? Por que gastar tanto o som dos instrumentos por causa de um pedaço de pão? Nós, católicos, dizemos, não estamos gastando a nossa voz em vão. É o nosso Senhor. É uma alegria poder cantar para a Eucaristia. É uma alegria poder adorar, louvar a Divina Eucaristia. É o nosso Deus. E essa música manifesta o nosso amor, o nosso louvor, a nossa adoração. Também, nós demonstramos esse amor através das processões eucarísticas. Por exemplo, a procissão de Corpus Christi, os cristãos acordam cedo, vão lá preparar um tapete. Para que Jesus vai passar. O meu Senhor vai passar. E então enfeitam as ruas, passam horas preparando um tapete. Para que em alguns minutos o sacerdote passe com o extensório e a hoste. Quem não tem fé, também novamente olha ali e percebe. Mas por que tanto trabalho para o sacerdote passar com um pedaço de pão? Nós, católicos, sabemos. É o nosso Senhor que Ele passa. Ele caminha conosco porque Ele está vivo. E Ele nos conduz nesta procissão rumo aos céus. Como é bela a fé eucarística. Percebe, meu irmão? Como a Eucaristia está presente em nossa vida cristã em tantos lugares. Que alegria é termos a Eucaristia. Que alegria é termos esse Jesus que caminha conosco, que está vivo e que nos conduz para o reino dos céus. Essa é a fé eucarística. Meu irmão, por isso nós lemos ali no Evangelho. Isto é o meu corpo. O sacrifício de amor. Esse Jesus que quis permanecer conosco. Jesus vivo. Não é que Jesus é um personagem histórico do passado. Ele está vivo e vivo em sua igreja. Ele está no céu, sim, glorioso, à direita do Pai. Mas também está presente na Eucaristia. Que beleza extraordinária termos a fé eucarística. E agora, eu convido que você fique conosco, permaneça conosco ainda para continuarmos a nossa meditação a respeito da Eucaristia. Nesta oitava de Páscoa, nessa alegria da ressurreição. Vamos para um breve intervalo e já voltamos com o nosso programa Diário Espiritual. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Estamos de volta com o nosso programa Diário Espiritual. Hoje meditando sobre a Eucaristia. Isto é o meu corpo. E olha só, eu recebi aqui uma notícia muito bonita, uma notícia muito alegre. Nós atingimos aqui em nossa obra Evangelizar, 106% da meta. Isso graças a sua ajuda. Graças ao seu sacrifício. Que alegria é podermos viver como uma família, a nos ajudarmos. O pequeno sacrifício de cada um faz com que nós possamos evangelizar tantas pessoas. Porque juntos evangelizamos sempre mais. E nós estamos assim tão felizes, tão alegres com a sua ajuda que agora eu quero rezar com você. Rezar por você em agradecimento. Estamos no tempo pascal. Então, quando não estamos no tempo pascal, nós costumamos rezar a oração do Ângelos. Agora no tempo pascal, nós rezamos a oração do Redinacelli. Então, eu quero rezar com você, por você, em agradecimento. Então, vamos rezar juntos essa oração tão bela, que é Rainha do Céu. Regina Celi, letare, aleluia! Quia quen meruisti portare, aleluia! Resurrexit, sicudixit, aleluia! Ora pro nobis Deum, aleluia! Gaudet letare Virgo Maria, aleluia! Quia surexi Dominus Vere, aleluia! Oremos, Deus qui peresurrectione in fili tui, Domini nostri esu Christi, mundum letificare dignatus es. Presta quesumus ut pereius genetriti en virgenen marian, perpétue capiamus gaudia vite, percristum dominum nostrum. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito obrigado por você nos ajudar, por você ser o nosso associado, que Deus te abençoe, que Deus o abençoe e o conduza à vida eterna. Continuamos agora então com a nossa meditação. Estamos meditando então sobre a Eucaristia, isto é o meu corpo. E no primeiro bloco, nós percebemos como que a Eucaristia está presente em nossa vida em tantos aspectos. Também na vida individual. Por exemplo, quando somos crianças, nós fazemos uma preparação na catequese, para podermos receber a Divina Eucaristia. E no dia da primeira comunhão, que dia extraordinário. Talvez ali, um dos dias mais importantes de nossa vida. O dia em que recebemos Jesus na Eucaristia pela primeira vez. Com quanta alegria as crianças vão ao Santíssimo Sacramento. Eu costumo dizer para as crianças na catequese, que no dia da Eucaristia, é um dia tão especial, que você pode pedir qualquer coisa para Jesus. Você pode então fazer uma grande súplica a Jesus. E logo eu dou um conselho. Já que você pode pedir qualquer coisa, peça então uma coisa grande. Peça a maior coisa que você conseguir. Porque você está ali diante do Santíssimo Sacramento. Eu sempre gosto de dar o exemplo de um grande santo. E humilde santo. Santo Tomás de Aquino. Conta-se que certa vez, Jesus falou com Santo Tomás, e disse assim, Tomás, escreveste bem de mim. Pede o que quiseres. Imagina você que Jesus, apareça a você e diga assim, peça o que você quiser. Você que escolhe. O que você ia pedir? O que você pediria a Jesus? Qual é a sua necessidade? Foi assim que Jesus, falou com Tomás de Aquino. E Santo Tomás de Aquino, deu uma resposta, extraordinária. Que nos ensina como rezar. Santo Tomás de Aquino pediu, tudo e nada, ao mesmo tempo. Santo Tomás, quando escutou de Jesus, pede o que quiseres. Respondeu, nada, além de vós, Senhor. Foi humilde o suficiente, para não pedir nada deste mundo. Mas foi sábio, e audacioso, para pedir o que há de mais valioso, o próprio Deus. E eu digo às crianças, quando vão fazer a primeira comunhão, faça como Santo Tomás. Peça o próprio Deus. Peça, para que você possa estar, sempre unido a Jesus na Eucaristia. Peça, para que você possa amar Jesus. peça coisas grandes. Deus se alegra com quem pede muito, não com quem pede pouco. Deus se alegra com nossa oração. E essa Eucaristia, que nós recebemos na primeira comunhão, nos acompanha durante toda a vida. A primeira comunhão, já diz, é a primeira, a primeira de muitas comunhões. E quando chegamos, no final de nossa vida, na doença, como é bom, recebermos a visita do sacerdote. O sacerdote, então, nos leva, o perdão dos pecados, através da unção dos enfermos, da confissão, e nos leva o viático, a Eucaristia, para nos conduzir ao céu. Com quanta alegria, Jesus, é levado, para você enfermo. Talvez, aí na sua casa, tenha um enfermo, você pode estar enfermo, você pode conhecer alguém que está enfermo. Já chamou o sacerdote, para levar os últimos sacramentos? Já chamou o padre, para levar o viático? A Eucaristia, é a autoestrada, que nos conduz para o céu, como nos lembrava, o Beato Carlo Acutes. Então, precisamos, levar a Eucaristia, para aqueles que não a podem buscar, na igreja. Olha como a Eucaristia, nos acompanha. E por isso, nós, com alegria, proclamamos, o que diz o Evangelho de Lucas. Oc est enim corpus meum. Isto é, o meu corpo. Essa verdade, tão extraordinária. Aqueles que não tem fé, então, olham para nós cristãos, dizem, por que tantas igrejas belas? Por que, tantas pinturas, tantas músicas, tantos ostensórios, tantos cálices, tantas procissões, tanta preparação, para a comunhão, tudo por causa, de uma hóstia? Nós, católicos, dizemos sim, tudo por causa, de uma hóstia, porque na hóstia, está a identidade, do católico. É nosso Deus, a presença real, na Santíssima Eucaristia. E essa presença real, é objeto de fé. Nós cremos, porque nós olhamos, e vemos as espécies, eucarísticas. Nós olhamos, para a hóstia, e vemos um pão. Os nossos sentidos, enxergam o pão. mas pela fé, nós sabemos, e temos certeza, pela autoridade do Deus, que se revela, que ali está o nosso Deus. Nós cremos. E Deus, em sua bondade, vem em nosso auxílio. Deus, percebendo, que nós muitas vezes, fraquejamos na fé, nos procura. A Eucaristia, meus irmãos, é Deus, a procura do homem. Porque, a Eucaristia, é uma extensão, da encarnação, do verbo. É o Deus, que vem nos procurar. É Deus, que vem nos buscar, nos resgatar. E então, percebendo, nossa fraqueza na fé, Deus nos auxilia, por exemplo, com os milagres, eucarísticos. Perceba, nós, não necessitamos, dos milagres, eucarísticos, para crer. Nós cremos, unicamente, pela autoridade, do Deus, revelante. Mas, Deus, em sua bondade, se dignou. Ele quis, realizar milagres, eucarísticos. Então, nós, humildemente, acolhemos, esses milagres. E, enxergando os milagres, a nossa fé, ela é confirmada. A nossa fé, ela é fortificada, como, por exemplo, o milagre, eucarístico, que deu, origem, a solenidade, de Corpus Christi. O milagre, eucarístico, de Bolsena, onde um padre, de nome, padre Pedro, que, estava fraquejando, em sua fé, na eucaristia, passando por Bolsena, ele vai ali, celebrar, a liturgia, e então, na hora da consagração, aquele padre, que, duvidava, na hora da consagração, a hóstia, verteu sangue. Então, manchou o corporal, a toalha, do altar, porque é o sangue do Cristo. Então, a pedido do Papa, o Urbano IV, esta toalha do altar, corporal, manchados de sangue, todos esses objetos, foram levados, em procissão, para Orvieto. tivemos então, essa primeira grande, procissão eucarística, que, dá origem, ao que nós fazemos hoje. Nós levamos, nós passeamos, com Jesus, pelas cidades, é uma procissão, Jesus, caminha a nossa frente, Ele nos guia, na procissão eucarística, e como esse milagre, e tantos outros milagres, temos por exemplo, a Beata, Alexandrina, Santa Portuguesa, que vivia da eucaristia, por tantos anos, viveu somente na eucaristia, ela, por si mesma, é um milagre vivo, é um milagre eucarístico vivo, e Jesus, ensinou, revelou, a Beata Alexandrina, e ela nos ensina, uma coisa muito importante, que eu quero partilhar com você, Beata Alexandrina, nos lembra, que, é muito bom, rezar diante de um crucifixo, mas é muito melhor, rezar diante de Jesus eucarístico, temos que fazer as duas coisas, mas, diante da eucaristia, nós temos o próprio Deus, a presença real, ela que viveu da eucaristia, quantas vezes você visita uma igreja, você que trabalha perto de uma igreja, faça um propósito, quando você por exemplo, sai para o seu almoço, reserve, cinco minutinhos, para você passar na igreja, e fazer uma visita a Jesus, no Santíssimo Sacramento, ou, você que talvez, não trabalha próximo a uma igreja, ou, mora até longe de uma igreja, na hora, ali do seu almoço, ou pode ser um outro horário também, que você tenha uma pausa, pare um pouquinho, e faça comunhão espiritual, diga a Jesus, Senhor, eu agora não posso te comungar, eu agora não posso, te visitar numa igreja, mas eu te adoro, em todos os sacrários da terra, e com essa comunhão espiritual, você se une a Jesus na Eucaristia, coisa bela, é o sacramento da fé, a Eucaristia nos conduz, e como, diz o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 58, quem come, este pão, viverá eternamente, a Eucaristia também é um sacramento de esperança, não tem como, nós vivermos nesse mundo sem esperança, quem trabalha, trabalha porque espera os frutos do trabalho, quem estuda, estuda porque espera conhecer a verdade, quem reza, reza porque espera os frutos sobrenaturais da oração, nós também, nos unimos à Eucaristia, porque a Eucaristia nos traz a esperança, Santo Agostinho nos lembra, que a fé, ela é como o fundamento do edifício espiritual, mas a esperança, são como que as paredes do edifício espiritual, a esperança nos levam a crescer, e a Eucaristia, é o sacramento da esperança, porque nós recebemos o próprio Deus, o próprio Deus, que é a raiz, de toda, todos os bens espirituais, é o nosso Deus que nos protege, o nosso protetor, quando nós comungamos, nós temos esperança de alcançar a vida eterna, com nossas próprias forças, não podemos alcançar a vida eterna, mas unidos a Jesus, tudo podemos, sem Jesus, somos fracos, somos pequeninos, mas unidos a Jesus, somos gigantes, e podemos vencer as dificuldades da vida, porque Jesus é a nossa força, o sacrifício de Cristo nos move, nos conduz, porque Ele vive, Cristo ressuscitou, e ressuscitou, verdadeiramente, vamos, nesse tempo agora, de oitava de Páscoa, da ressurreição do Senhor, fortificar nossa fé no ressuscitado, e fortificar nossa fé na Eucaristia, na presença real, de nosso Senhor Jesus Cristo, e agora meus irmãos, então já nos preparando, para o nosso último bloco, nós estaremos na capela, ali juntos a Jesus na Eucaristia, meditamos sobre a Eucaristia, e agora vamos lá, adorar Jesus, vamos nos unir a Ele, você que está na sua casa, já vai preparando-se, para fazer uma comunhão espiritual, um ato de adoração, e nos unirmos a Jesus, apresente a sua oração, no número que aparece na sua tela, e vamos juntos rezar a Jesus Eucarístico, transformando toda essa meditação, em adoração, continue conosco, já nós voltamos, vamos para um breve intervalo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Graças e louvores, se dêem a todo momento, Graças e louvores, e se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, Amém. Ave Jesus, meu Divino Redentor, eu vos adoro, Jesus, meu Deus, aqui presente, no Santíssimo Sacramento, do vosso amor. meu santo anjo da guarda, que adorais com sumo respeito, ao nosso Senhor e Deus, a vós, santos anjos, que fazeis com ardente amor, a guarda de honra, dia e noite, aqui, diante de Jesus, no Santíssimo Sacramento, alcançai-me a graça, de viva fé, e verdadeira devoção, permiti que eu una, as minhas fracas orações, às vossas tão santas, e fervorosas, ó Maria, minha mãe querida, Rainha Gloriosa dos Anjos, rogai por mim, e inflamai meu coração, no amor de Jesus, vosso Divino Filho, esse está em mim, verdadeira devoção, ó Maria, minha mãe, abençoai-me, ó Jesus, meu Criador e Redentor, aqui presente, neste augusto Sacramento, com corpo, alma, e divindade, tão real e perfeitamente, como estás no céu, eu vos adoro, com o mais profundo respeito, bendigo a vossa divina majestade, glorifico, a vossa magnificência, e beleza infinita, só vós, meu Jesus, sois a consolação, a alegria, e a felicidade, da minha alma, só a vós Senhor, é que todas as criaturas, no céu e na terra, devem render glória, e adoração, não há coração, não há língua, que vos possa, condignamente louvar, bendizer e glorificar, só a vossa própria, adoração, é digna de vós, eu vos adoro, meu Jesus, em nome de todas as criaturas, principalmente, daquelas, que não vos adoram, e para que minha, tão fraca adoração, mais vos agrade, ofereço-vos, meu divino Redentor, todos os atos, de adoração, que os santos apóstolos, e confessores, os gloriosos mártires, e as santas virgens, fizeram, e que almas, que vos amam ainda, fazem, e sempre hão de fazer, até o fim do mundo, eu vos ofereço também, a adoração, do santo anjo, que está ao meu lado, de todos os anjos, que fazem guarda de honra, aqui diante, do sagrado tabernáculo, de todos os arcanjos, que estão diante, do vosso trono do céu, e de todos os querubins, e serafins, eu vos ofereço, em particular, meu amado Jesus, a adoração, de São João, vosso amigo angélico, de São José, que tanto vos ama, e sobretudo, a de vossa, e minha mãe, a Virgem Imaculada, Maria Santíssima, enfim, vos ofereço, a sublime adoração, que o vosso próprio, amorosíssimo coração, nesse augusto sacramento, faz sem cessar, a vossa divindade, meu divino Salvador, aceitai propício, e benigno, este ato de adoração, que vos ofereço, pelos mesmos anjos, e pelo coração puríssimo, de vossa mãe Imaculada, concedei-me a graça, de sempre aproximar-me de vós, com a mais viva fé, com devoção, e profundo respeito, e de ter enfim, a dita inefável, de adorar-vos, com os anjos e santos, na glória, eterna do céu, amém, meus irmãos, apresentemos a Jesus, o nosso pobre coração, nosso Senhor Jesus Cristo, se alegra, com aquele que se entrega totalmente, ainda que em sua pobreza espiritual, aquele que, não tem nada para oferecer a Jesus, mas oferece, a si mesmo, oferece o próprio vazio, para que Ele venha nos preencher, entreguemos nossas intenções, nossos pedidos, nosso amor, nossas tristezas, nossas angústias, tudo colocamos, aos pés de Jesus, porque cremos, em sua presença real, é nosso Senhor que está presente, os olhos, não conseguem enxergar, os sentidos, não conseguem, adentrar ao mistério, mas a fé nos conduz, a fé nos conduz, a certeza, da presença de nosso Senhor, a sua presença salvadora, que nos guia, rumo ao céu, e por isso rezamos, por isso nos prostramos, em profunda adoração, e agora Jesus, queremos, agradecer, agradecer a Tua presença, agradecer o influxo de graças, que agora, é infundido em nossos corações, clementíssimo Jesus, meu Deus e Salvador, quão imensas e incompreensíveis, são as graças, que concedestes a mim, que sou tão vil pecador, eu vos agradeço, por me ter desdado, existência e vida, e vos dou graças, por todas as criaturas, que destinastes ao meu serviço, de todo o meu coração, vos agradeço, ó piedosíssimo Jesus, porque vos fizestes homem, e morrestes na Santa Cruz, por amor de mim, porque estabelecestes a Santa Igreja, instituístes os santos sacramentos, para minha salvação, porque me fizestes nascer, na luz maravilhosa da fé católica, e nela, com tanto amor, me conservais, porque não me deixastes morrer em pecado, dando-me ainda por misericórdia, tempo e a graça precisa, para fazer penitência, eu vos agradeço, todas as graças, com as quais me alumiastes, e santificastes, e também todos os benefícios, que me teríeis feito, se eu tivera melhor usado, aqueles que recebi, eu vos agradeço, porque no Santíssimo Sacramento, habitais conosco, e vos fazeis de um modo, todo maravilhoso, alimento de minha alma, dando-me assim, força, e celeste, consolação, enfim, vos faço este oferecimento, por todas as graças, com que a vossa Santíssima Humanidade, foi dotada, e privilegiada, pela vossa divindade, ó meu Jesus, desejo que toda a minha vida, seja um ato, perpétuo e contínuo de agradecimento, por tudo quanto, por mim fizestes, com tanta bondade, e misericórdia, fazei meu amorosíssimo, e clementíssimo Salvador, que eu vos possa louvar, e bendizer, com todos os anjos, e eleitos no céu, por todos os séculos, dos séculos, amém. Amém. Amém.